Entra fundo que é o banho. Bora, bora. Nós não sabe bem. Beleza, vou varanda, vou varanda. Mas tem que entrar, cara. Tem que entrar. Eu vou fazer banho, tem que entrar. Taca fumaça no meio lá. Espera passar na porta. Espera passar lá não. Fez cedo. Fez cedo na banho. Fez cedo. Não, nem tinha banho, cara. Ó, meio tem alpado. Meio tem um cara de alto ali. Na varanda. Vamos subir a, vamos subir a. Vamos que vamos, minha tropa. Nossa, velho. Aqui acabou, aqui acabou. Eu falei pra girar pra... Vem pra cá, moleque. Ó, invertou errado, hein. Já tem escuro bar. Faz silêncio. Fez cedo, fez cedo, fez cedo. Invertou errado. Tem cara aqui. Fez o cedo. O cara veio ele trocando. Ao invés de ajudar a atirar os dois, ele esperou morrer, tá ligado?